É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para apresentar a vocês mais um jogo. Dessa vez, Alien Isolation, um jogo que volta e meia está na promoção e inclusive, se você está vendo esse vídeo assim que eu estou lançando, ele está na promoção de Páscoa em 2022 até o próximo dia 28 de abril. O jogo está na faixa de R$20,00, é o preço que ele costuma vir realmente em promoções. Eu tenho esse jogo já há algum tempo e faz muito tempo que eu não revisito ele. E decidi trazer essa experiência para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos nessa para o vídeo. E bem, Alien Isolation foi um jogo lançado em 2014, então ele tem bastante tempo. Vamos ver se ele envelheceu bem ou não, se está ou não valendo os R$20,00 da promoção. Eu acredito que sim. O jogo já conta com legendas em português. E vamos nessa porque ele tem uma pegada bem de suspense e terror. O jogo é bem denso, tem o modo sobrevivência. Eu vou no modo campanha mesmo. Vou iniciar um novo jogo. Muito tempo que eu não jogo, então os controles com certeza vão estar bem dificultados. Iniciar um novo jogo, beleza. Não tem problema, pode sobrescrever tudo. Faz muito tempo mesmo que eu não vejo. Os loadings parece que estão um pouquinho longos, um pouquinho além do que os atuais. Até porque a gente pensar e comparar com o Playstation 5, a diferença é grande. Salvando o progresso. Os sonhos do jogo, hein? Relatório final da nave comercial Nostromo. Terceiro oficial. Os outros tripulantes. Os outros, Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash e o Capitão Dallas estão mortos. A carga e a nave foram destruídas. Devo chegar à fronteira em aproximadamente seis semanas. Com um pouco de sorte, a rede vai me captar. Aqui é Ripley. A última sobrevivente da Nostromo. Desligando. E a sonora espetacular. Eu não lembrava que o jogo tinha dublagem em português. Não lembro nem se quando foi lançado tinha, mas dá mais um ponto positivo para o game. Vamos conferir como é que estão os gráficos do jogo. Ripley! Eu sou Samuels. Trabalho para a companhia. É sobre sua mãe. Talvez a tenhamos encontrado, Amanda. Uma nave comercial, a Anesidora, recuperou o que acreditamos ser, a caixa preta da Nostromo. Onde? Zeta ridícula. O que contém nela? Não sabemos. A caixa preta foi levada à estação Sebastopol. Bem, o material é de nossa propriedade, então a companhia quer que seja coletada o mais rápido possível. A Sebastopol é um depósito de suprimentos da região. É uma instalação portuária administrada... Eu sei o que é. O transporte já foi providenciado. Há uma nave de correio chamada Torrens indo para lá em dois dias. Nós vamos viajar para a estação. Nós? Eu e minha outra executiva. E você, se estiver disposta. Olha, Ripley. Quando esse trabalho chegou à minha mesa, eu li a história do caso. Eu sei. porque você está trabalhando na região em que ela desapareceu. Você ainda está procurando, não é? Recebi autorização para oferecer a você um lugar na Torrens, caso queira vir junto. Talvez, sua busca possa chegar ao fim. Olha, as texturas, cara. Lembrando que é um jogo de 2014, né? Até melhor do que eu esperava. Vamos ver agora em game mesmo. Fora cinemática do jogo, né? Eu lembro desse iniciozinho, saindo da cápsula. E beleza, já estamos na play. Sensibilidade é bem alta do jogo. Iniciar sessão. Explore a Torrens. Ok. Olha que maneirinho. A câmera sem um ponto de referência é um pouco ruim. Vista seu objetivo. A gente fica meio perdido, né? Ah, tem um pontinho ali, mas é bem... Vamos pegar tudo aqui. Já está aberto, já está aberto. Beleza. É um botão que era o mapa. Esse daqui, beleza. Temos o dormitório. Fale com o Taylor. E fale com o Samuel. Vamos lá, vamos para o objetivo. Os gráficos estão ok. É um pouquinho embaçado, né? Mas nada que seja tão ruim, não. E nós temos aqui um chuveirinho. Ó. Bonita água, até. Vista-se ali. Os ars é aqui. O que é isso aqui? É quando a tela ficar toda preta, você vê melhor o pontinho ali, né? Vista-se concluído. Use os pontos de registro para salvar o seu progresso. Eles avisarão se seus não deu para ler ali. Beleza. O que nós temos aqui é a sessão terminal. Ah, eu lembro. Cara, o jogo tem várias fichas para você ler histórias e tal. Bem da hora. Salvar o jogo. Ah, pode salvar, não tem problema, não. Não lembro nem como é que eram os saves. E agora para onde que nós vamos, né? Vamos seguir para o lado de cá. Ah, eu não lembro. Podemos ir para a câmara de vácuo. Falar com o Samuels e com o Taylor. Vamos falar com o Samuels de uma vez. Início de jogo. Geralmente é mais devagar mesmo. Mas a gente já vai pegando uma ideia de como é que está o game, né? Samuels, você acordou cedo? Bem, não preciso dormir tanto quanto o resto de vocês. Estava inspecionando as instalações da Torres. Uma nave bem conservada. Percebi que é um modelo muito parecido com... Anostromo. Sim, classe M. Um modelo mais novo, mas com especificações parecidas. Trabalhei com engenharia em naves como essa. Claro. A Taylor já levantou? Ela não é uma viajante experiente. Dormir muito deve ser uma punição para ela. Não a vi. Vou ver como ela está. Ok. O áudio dele aqui estava bem baixo, na minha opinião. Vamos falar com a Taylor. Vamos descobrir como é que corre. Aqui em cima, para a esquerda. Opa! Taylor, bom dia. Ripley certamente não é bom. E também tenho dúvida se ainda é dia. Desculpe. Estou um lixo. Eu não sei como vocês conseguem dormir muito regularmente. Você se acostuma. Não faço longas caminhadas com frequência. A maioria dos exercícios jurídicos não vai além da máquina de café. Estou surpresa que a Weyland Yutani tenha mandado o departamento jurídico. A perda da Anostromo de sua carga custou muito dinheiro à empresa. É importante a gente descobrir o que aconteceu. Se puder encerrar o caso com um relatório de acidente conclusivo, vou ficar bem com meus superiores. Desculpe. Isso foi insensível. Sei que sua mãe está desaparecida há 15 anos e você... Tudo bem. Nós duas vamos conseguir o que queremos, né? Ah. Você viu o Samuels? Ele deve estar acordado há horas. Ok. Falamos com a Taylor. Todos os funcionários para a ponte se aproximando da estação de Sebastopol. Parece que chegou a hora. Vá até a ponte receber instruções. Beleza. Ah. Quando eu tenho alguma coisinha... Acredito que se você explorar mais, tenha mais coisa aqui. Faz muito tempo que eu não jogo. Mas vamos seguir a história do jogo para poder pegar um pouquinho mais dos ambientes de tudo do jogo, né? Espero que tenham tido uma viagem tranquila. A Torres até que está bem para um velho classe M, capitão. Ela era só sucada quando a comprei. Levou alguns anos e muitos contratos para reformá-la. Ela se paga agora. Você disse que estamos chegando à estação de Sebastopol. Vamos acoplar? Acredito que o seu contato seja o delegado Federal Wade, certo? Vou chamar Sebastopol e providenciar o pouso com ele. Bom, vamos fazer isso. Não se preocupe, Sra. Taylor. Rotina, dentro e fora. Connor, como estamos? ISMG carregado e calibrado. Vetor de aproximação fechado. Prepare a comunicação para eu dizer oi. Canal aberto, capitã. Alguém tem os documentos informativos deles? Veja a aproximação nos monitores. Tá. Pegue seu documento de instruções. Se eu seguir eles aqui, deve estar por aqui em algum lugar, né? Tá aqui mesmo, ó. Beleza. Conseguimos vê-la? Mude para os monitores. Estação Sebastopol. Temos danos? Parece danificada. Digite 74. Angulação fechada. Parece que a Bahia da Dope está destruída. Não posso levar a Torrens até lá. Aqui é a nave comercial Torrens, vinda de St. Clair. Registro MSV 7760. Chamando o controle de tráfico de Sebastopol. Estamos com três passageiros em um contrato da Willand e Uteni. Vocês estão com a caixa preta da Nostromo. Solicitamos permissão para transferir os passageiros para bordo. Câmbio. Aqui é o Wey. Candidato Federal Colonial na extensão Sebastopol. Temos uma situação grave aqui. Nós temos 33 pernas caixas. Alô, delegado? Delegado, aqui é a Torrens. Pode repetir? Escuta, a Bahia da Dope, presta ajuda. Torrens, temos uma facilitação. Estamos tentando controlar. Ok. Parece que a comunicação está danificada. Coloquei um radiotransmissor no traje de Samuels para manter contato. Posso manter a Torrens em posição por 24 horas. Contataremos antes disso. Boa viagem. Ok, então vamos nessa. Prepare-se. Não tem nada a ver com as caminhadas sobre caminhadas no espaço. É a única opção. E é perfeitamente seguro se fazer o que eu mando. Despecializando. Droga. Estou odiando isso. Me acompanhe, David. Você também, Samuels. Afirmativo. O que diabos aconteceu aqui? Meu Deus, Ripley. Você está indo bem. Te... Aguente aí. Aguente aí. Alguém responda! Sumiu tudo. Toma! Ah... Hum... 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 Eu acho que é aqui que acaba meio que esse tutorial e já entra mesmo no início do objetivo do jogo. Lembrando que ele também tem um modo de jogabilidade de sobrevivência. Que eu posso até trazer em outro vídeo se vocês quiserem depois dar uma olhada. A ideia aqui é trazer esse início da campanha. Vamos dar mais uma avançada aqui. Para vocês verem a ambientação mesmo e um pouco do quanto é sombrio, de suspense, a ideia do game. Até que eu ainda estou achando um jogo bem bonito, para ser franco. Um jogo de 2014 é bastante bonito. Tá, aonde que eu tenho que abrir aqui agora? Já abriu, né? Encontrei ajuda. Esse capacete está bem sujo, hein? Eita, nóis! Dá para salvar? Tá, salvo. Agora eu posso correr. Então eu não podia correr naquela parte, mas a corrida é normal, né? Como qualquer jogo de primeira pessoa. Opa! Ah, cara! Ai, meu Deus! Não, cara, eu não quero continuar ali. É ali mesmo? Não, deve ser aqui. É um baita de um terror psicológico. Opa! Ok, passamos ali. O jogo tem também muitos enigmas, né? Mais algumas histórias no terminal, com certeza. Lá tem uma sala. Para cá também tem um caminho. Opa! 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 Eu perdi energia mesmo. Que droga! Segura a bola para abrir o menu radial Ok Mirar e lançar Dá para pegar de volta, será? O que é isso, mano? O menu radial não tem mais nada Injeção Para onde o caminho, hein? Ah, está ali na frente, ó Ah, está aqui, ó Tentar avançar mais um pouquinho A Din está funcionando De boa, né? Olá Tem a... Vem aqui Restaura a energia Usar esses terminais para atualizar áreas inexploradas Botão touch para abrir o mapa já estava usando, né? Que eu possa atualizar o mapa Beleza, conseguimos o mapa desse saguão Está bem escuro E aí Fala E aí Verificação Não J rede Beleza, jogo salvo aqui A gente ainda não conseguiu restaurar a energia Porque temos que consertar com certeza aquilo ali embaixo Tem algumas portas que a gente precisa explorar Algumas regiões que a gente precisa explorar aqui Tem alguns pontos já aqui nos alertando Provavelmente onde a gente tem que ir E a gente vai descobrindo aos pouquinhos A intenção é apresentar a vocês o início de gameplay de Alien Isolation O jogo que está na promoção E volta e meia ele entra na promoção Se você está vendo o vídeo agora Ele já saiu da promoção de Páscoa Provavelmente ele volta muito em breve Se curtiu o vídeo não esquece de deixar aquele like Que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo do canal Gosta desses vídeos da promoção Deixa um comentário aí qual o jogo que você gostaria de ver Que eu tento trazer ele aqui pra vocês Eu vou ficando por aqui Desejo vocês tudo de melhor sempre Aquele forte abraço Valeu Fui galera Tchau 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 Tchau